Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de doçura, eu sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos fazer essa linda árvore de Natal de chocolate. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recadinho para você que tem interesse em aprender as melhores receitas de bolo de pote. Preparei um ebook com todo carinho com as receitas dos bolos que eu mais vendo aqui, para você vender muito aí também e ganhar um bom dinheirinho extra, tá? O link vai estar aqui embaixo, o primeiro link da descrição. Clica aí, arrasa nas vendas. Te espero lá, viu? Agora sim, vamos derreter o nosso chocolate branco. Você pode trabalhar com o nobre ou com o fracionado. A forminha é essa aqui de referência 859. Ela é essas placas grandes da Porto Formas e é lá da loja Rei das Formas. E o contato vai estar aqui embaixo na descrição, ainda dá tempo. Corre pedir as suas aí para fazer muitos nesse Natal ainda. Coloquei o chocolate num saquinho que fica bem mais fácil. Coloco em todas as partes, né, da árvore. Coloquei em branco. Eu já fiz uma na versão com chocolate verde, né? Se você ainda não viu, já corre ver que tá no canal. A base fiz, então, com chocolate meio amargo. E tingi um com rosa. Esse corante rosa é da FAB, corante Neo Color. Para fazer os presentinhos e um laço. Levei na geladeira, agora é só montar. Coloca a base, daí coloca essa partezinha ali, que é um cubinho, não sei a forma. Falei errado, né? E vai colando. Aqui no meio, você pode usar o recheio, né, o recheio de sua preferência. Ou fazer como eu, coloquei confetes ou guloseimas nesse vãozinho que fica. Eu prefiro colocar o confete, porque daí a durabilidade é maior, né? Porque só o chocolate e os confeitinhos, bem embaladinho, você pode fazer aí com até 30, 40 dias de antecedência, bem tranquilamente. Que não vai estragar, né? Já se colocar o recheio, então, vai ser aí de 5 dias, 3 dias, dependendo do recheio. Para colar uma parte na outra, então, eu uso o mesmo chocolate que eu usei aí para fazer a própria árvore, né? Nesse caso, o chocolate branco. Vou deixar aqui embaixo o link de como fazer a temperagem, caso você ainda não tenha visto. Completo até o final, então. Pode colocar a jujuba e outros docinhos também, né? E olha como vai ficando lindo. Gente, eu amei essa branca. Muito mais do que a verde. Vou passar esse glitter. Olha só, gente, eu tô apaixonada por esses glitters, que é a novidade da FAB. Vou passar só um pouquinho de dourado aí no presentinho e no lacinho, só para dar, tipo, uma iluminada, sabe? Com o pincelzinho mesmo, tá, gente? Porque é glitter, ele gruda. É comestível, tá, gente? Não se preocupem. Comestível é a novidade, o lançamento da FAB. Chegou essa semana, a gente tô apaixonada. A gente vai usar também na árvore. Vocês vão ver que vai ficar muito linda. Na árvore, eu vou usar, então, o rosa, porque eu amo rosa, e o dourado. Então, essa minha árvore vai ser com detalhes rosas. E, literalmente, ó, eu vou pegar com o pincel e vou pincelando aí em algumas partes para ficar só aquele brilho, assim, aquele... Como se fossem as luzes, né? E eu achei muito linda a combinação do rosa com o dourado no chocolate branco. Eu achei que ficou incrível. Teve a barra que eu fiz com o vermelho e o verde, também ficou linda, mas esse rosa com o dourado, gente, eu fiquei realmente apaixonada. Aí, para colar o lacinho e os presentinhos, eu uso também um pouquinho de chocolate. Eu fiz só dois presentinhos, que eu achei que ficou legal, porque outra vez eu fiz um monte e não gostei, né? E olha só, gente, que linda que ficou. Eu fiquei apaixonada, de verdade. Eu amei essa daqui, muito mais do que a verde. A verde tinha ficado linda também, com certeza, mas essa branquinha eu fiquei apaixonada. E era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também. Façam aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!